Música Sou político de 20 anos de mandato de vida pública, sou político por minhas contas aprovadas. Música Precisamos conquistar o voto por voto para Paulo César e também para o nosso futuro prefeito Marcos Freitas. Música 1 a 600 votos, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado. Vamos ver para você. Eu vou ver.